Rockerson B Rockerson B Acorda toda mexe com amor, seja doçando Sinto um demônio, um psicopata em transe Sismo com os meus termos, tu tem que estar certo Devoro minhas vítimas como se fossem setos Sou o terror, o tal cruel frio Eu sou o insano e por dentro eu sou vazio Sou o si sem alma, o chico picadinho Os cortejo minhas vítimas e guardo os pedacinhos Tenho no caso a questão do inferno Mesmo que tu não queira, eu sou o ser eterno Sou tipo o Edgag, curte arranca pedaço Sou o insano louco, o terror de mascarado Vivo na sua mente, sou o verme Sombrio, me alimento do seu medo Sou o fundo do vazio, camisa de força Ela não me segura Eu sou a morte da vida, eu sou a cura Sou o Dead Band, o terror da mulherada Antes que elas vejam, te lanceram nas facadas Sou o Night Stalker com olhos de gatos Vivo no escuro e do mal eu sou o pedaço Eu sou o Zodíaco, frio e calculista Vejo todo dia minha face nas revistas Vejo minhas vítimas como uma ponte Elas são parte da dor que me consome Sou o John Wayne Gacy, o palhaço assassino Sou o insano mesmo, sou assim eu admito Sou o Charlie Mays, o odiador da raça humana Eu o extermino com minha forma desumana O Jack estipador, o terror do Reino Unido Mutilo, sua face, sou o assassino híbrido Sou o H.H. Holmes, o médico do mal Torturo minhas vítimas sem intenção letal O número das minhas vítimas só se eleva Sou tipo o Mano Watches que pro inferno as leva Sou o Roberto Fishman, sou o guista canibal Sou um sociopata, a encarnação do mal Sou a Mary Bell, a ira de um ano, eu doutorava meus amigos Eu sou insano, sou pior que o Maia Jason e o Fred Gower Eu sou real, sou me torturer Já fiz a altar da morte, canos e vários cortes Sou insanidade pura e podre morte Meus trofés são máscaras humanas Com a carne feia sou a morte Profano, me banem da sociedade Bano e pulo meus cúmplices A sociedade não passa de palhacice Sou um sociopata, insano e tenho voz Como todos vocês, assassinos somos nós Já fiz a altar da morte, canos e vários cortes Sou insanidade pura e podre morte Meus trofés são máscaras humanas Com a carne feia sou a morte Profano, me banem da sociedade Bano e pulo meus cúmplices A sociedade não passa de palhacice Sou um sociopata, insano e tenho voz Como todos vocês, assassinos somos nós É homem